Introdução sobre a linguagem de programação BASIC BASIC em português significa Código de Instruções Simbólicas de Uso Geral para Principiantes É uma linguagem de programação criada por Fis didáticos pelos professores John George Kenney e Thomas Eugen Kuntz em 1964 no Dartmouth College A linguagem foi criada a partir do Fortuna 2 e parcialmente inspirada em Alvaldo 60 Os princípulos do projeto BASIC incluem ser uma linguagem extremamente fácil para os iniciantes além de ser uma linguagem de programação de uso geral O crescimento enorme com os micros veio através do conhecimento do BASIC que se tornou razoavelmente comum para uma linguagem de programação da época Ela passou a ser implementada por vários fabricantes sendo bastante popular nos microcomputadores mais novos como os PDPs da DEC e a nova da data general O Visual Basic tornou-se uma extensão do BASIC O Visual Basic nada mais é do que uma extensão do BASIC com novos recursos inclusos em outras linguagens como C e C++ Números de dados suportados Números inteiros e reais Exemplos 7 é tratado como 7.000 menos 2 é tratado como menos 2.000 3.5 é tratado como 3.500 4.836757 é tratado como 4.83676 com arredondamento das duas últimas casas O uso do sinal de dólar no final da palavra mostra ao computador que ele está trabalhando com uma variável string Palavras reservadas Algumas palavras ou combinações de letras são reservadas para o BASIC Por exemplo, OUT, GOTO, REACT, TO e NEST Representação dos tipos de dados na memória Um cabeçalho composto de 4.096 bits representado por 1 seguidos de 256 bits representado por 0 Até 14 bytes contendo o nome do arquivo 2 bytes contendo o endereço de memória do primeiro byte que o bloco de dados salva 2 bytes contendo o endereço de memória seguinte Por exemplo, o programa BASIC ROM, PRINT e OLAR MUNDO que vai ser armazenado na memória no endereço inicial 03D5 e final 03EF Instruções de entrada e saída de dados LED é uma instrução usada para atribuir o valor definido a uma variável Por exemplo, LED de A é igual a 4 mais 3 mais 84 Input, imprime a mensagem contida e espera que o usuário digite dados e o armazena nas variáveis REACT, lê os valores da lista Por exemplo, VAR1, VAR2 até VARN PRINT Imprime os valores SPR1, SPR2 até SPRN TEST Entra no modo TEST E limpa a tela A variável TEST faz a entrada no modo de TEST e limpa a tela Além da palavra ROM que faz a limpeza da tela e posiciona o pulsor no canto superior da tela Instruções de desvio O desvio condicional sem condição pré-estabelecida é utilizado através do GOTO por exemplo GOTO LIN Outro tipo de desvio condicional o ON por exemplo ON SPN GOTO LIN1, LIN2 até LINN Desvio condicional através de uma condição pré-estabelecida é utilizada através do IF por exemplo IF SPN TIM ESTRUI ESTRUI2 E ESTREN Instruções de repetição FOR por exemplo FOR VARN igual a SPN1 TO SPN2 STEP SPN3 Inicie um laço para todos os valores de VARN de SPNN1 até SPNN2 saltando de SPNN3 em SPNN3 NET utilizado na variável N1 na variável N2 e na variável N repete o laço FOR para os próximos valores de VARN1 VARN2 e VARN Funções GOSU e retorno Quando uma instrução GOSU é executada o programa desvia a função começada na linha específica pelo GOSU no final da subrotina ou função você deve adicionar a palavra retorno pois ela indica o final da função de outra forma a execução não voltará ao programa principal como vocês podem observar na linha 40 onde o GOSU faz a a indicação de avanço a linha 90 ARES na linguagem os ARES podem ser de tipos numéricos ou utilizando-se de cadeiras de caracteres como é o caso do AB SPN1 SPN2 até o SPNN ou utilizando-se do registro em AB para indicar que é uma cadeia de caracteres de M dimensiona uma matriz com os índices máximos de SPN1 SPN2 e SPNN let atribui um valor a uma variável ou a um elemento de uma matriz como é o caso let var é igual a SPNN esta é a implementação do fator real em BASIC primeiro é digitar a palavra AUTO onde os valores 10, 20, 30 e por sequência vão ser impressos logo é feita a entrada a entrada de dados que são guardados na variável N após o usuário digitar o valor é feita a leitura do fator real igual a 1 é escrito FOR declarando X igual a 1 esse FOR tem como limite N que é a variável digitada é feita novamente a leitura do FAT igual a FAT vezes X logo após é digitado NEST em X para que o valor de X venha a ser retornado do FOR logo após é digitado o fator real como vocês podem ver na execução após digitar CTRL C e ROM para executar o fator real de 5 que é igual a 120 obrigado obrigado